A ratinha Mendy Teco e seus amigos estão na escolinha Eles estão desenhando Crianças, hoje nós teremos uma visitante Mendy Rato Olá pessoal Mendy Rato usa uma cadeira de rodas para se movimentar Mendy vai passar o dia na nossa escolinha hoje Se ela gostar, ela virá todos os dias Até logo Mendy Divirta-se Tchau mamãe Olá Mendy Eu sou a Peppa Pig Oi Peppa Olá sou o Benicão E eu sou a Suzy Ovelha Estamos fazendo desenhos Eu desenhei o sol Eu desenhei uma nuvem Eu desenhei o céu Que legal Eu gosto de desenhar aviões Seu desenho ficou muito bom Obrigada É hora do recreio Isso foi legal Puxa você é rápida Tudo graças a minha cadeira de rodas Por que você usa uma cadeira de rodas Mendy? Porque minhas pernas não funcionam como as suas pessoal Você pode andar como as pernas? Não Eu tenho as minhas rodas Viram? Viu meu movimento bem Posso fazer qualquer coisa Vamos jogar bola Sim, por favor Certo Mendy Você está no meu time Suzy Você está no meu time Gerald Pedro Molly E Emily As crianças formaram isto Como vocês jogam este jogo? O capitão pega a bola e joga para aquele lado Não Eu sei as regras E na verdade Eu estou jogando a bola O que eu estou dizendo? Que tal O time que jogaram a bola dentro da cesta Ganhar? Está bem E lá vou ele E Emily Tudo te pega a bola A bola Passa como a Suzy Passou para o Pedro E agora para a bola Mendy pega a bola Passa para a Minnie Para Molly E ela vai lá no céu E pega a Mendy Rato E joga para a Geraldine Rato Mendy Você é ótima Eu sou Eu sou brilhante Crianças O recreio acabou Eu posso ajudar você? Não Eu vou ficar bem Eu consigo fazer isso sozinha Eu gosto de colinas Mas é uma colina grande Sim É uma colina grande mesmo Talvez Se puder ajudar A empurrar Está bem Obrigada Peppa Eu poderia fazer sozinha Mas é mais fácil Com duas Não estou acostumada Com colinas grandes Onde eu morava antes Era tudo plano Tudo fica em cima De colinas Por aqui Minha casa Fica numa colina O supermercado Fica numa colina Rebeca Coelho E mora dentro de uma colina Só tem colinas Colinas e colinas Você se divertiu hoje, criança? Sim Os pais chegaram Para buscar as crianças Já está na hora De ir para casa? Sim, Mindy É hora de ir para casa Vai lá, meu amorzinho Oh, mãe Então, Mindy Você veio aqui hoje Para saber se ia gostar Da nossa escolinha Sim E você gostou Da nossa escolinha? Sim Eu amei muito E gostaria de vir Todos os dias? Sim Opa, amor Opa Mindy Rato Adorou a escolinha E todo mundo na escolinha Adorou a Mindy Rato